Você morava no meu coração E o tempo todo a chave tava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Pra morar no peco da decepção Você foi na minha vida A pior e pequena Você foi, você foi A minha vida A pior e pequena Você morava no meu coração E o tempo todo a chave tava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Pra morar no peco da decepção Você foi, você foi Pra minha vida A pior e pequena Você foi, você foi A minha vida A pior e pequena E foi A pior e Transcrição e Legendas Pedro Negri